Coração Ela é pura sedução Ela me esquenta Mais do que sol de verão Coração Quando se apaixona Dia e noite Pega fogo sem parar Perde-se o controle Perde-se o juízo E cada vez mais A gente quer amar, amar Coração ardente Apaixonado Coração ardente Apaixonado Coração caliente Enamorado Coração caliente Enamorado Um coração Quando se apaixona Dia e noite Pega fogo sem parar Perde-se o controle Perde-se o juízo E cada vez mais A gente quer amar, amar Uh, uh, uh Coração ardente Apaixonado Coração ardente Apaixonado Uh, uh, uh Coração caliente Enamorado Coração caliente Enamorado Namorado Uh, uh, uh Coração ardente Apaixonado Coração ardente Apaixonado Uh, uh, uh Coração caliente Renamorado Coração caliente Enamorado Uh, uh, uh Coração ardente Apaixonado Coração ardente